Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje trago uma resenha. Não foi nada fácil em saber assim fazer, pesquisar, porque digamos que é um perfume assim muito rico em notas e matérias primas, criado aí no ano de 2020, ou seja, nesse ano. É um perfume fantástico, riquíssimo em notas especiarias, notas amadeiradas, florais. É um perfume que traz o poder somente no nome, um nome chique, bacana. Então, de acordo com essa riqueza das notas aí na sua criação, não é fácil, não foi fácil nada resenhar. Eu acredito que vários resenhistas irão fazer a resenha aí desse perfume, mas cada um falará uma coisa a mais, uma coisa a menos, mas o importante é que esse perfume traz sim uma riqueza, um poder, uma sofisticação, sabe assim, que o próprio nome já diz. Estou falando dessa maravilha Ramses segundo. Esse perfume tem esse nome, o terceiro faraó na era egípcia, né? Foi o terceiro faraó que compôs aí a 19ª dinastia egípcia, reinou aí por 66 anos e viveu aí até os 90 e poucos anos, certo? Foi o faraó que se achou um deus, é um faraó que tinha assim um alto poder, digamos como se fosse um Hitler, né? Querendo aí ter nomes esculpidos aí em todos os templos, monumentos e foi considerado o faraó ou grande. Até hoje, até no presente momento no Egito, tem esse nome faraó, né? Ramses segundo ou grande, tá bom? Sem delongas, vamos falar aqui dessa maravilha Ramses segundo. Que perfume que é esse? O que tem aqui que traz esse poder, essa riqueza nessa maravilha aí da Ateliê Segal e Baruti, criado aí pela nossa querida Tissívia Segal. Vem comigo, vamos viajar nessa, vamos navegar nessa onda aí da fragrância aí, dessa maravilha Ramses segundo. Então, amigos, o Ramses 2, ele tem aí um acorde, né? Olfativo aí, de ser um perfume, né? Aromático, um perfume com toque de couro, um perfume almiscarado, um perfume aí também traz notas cítricas, também aí, ele é um perfume fouger, né? Trazendo aí aquele toque aromático, gostoso aí, que tem aí em muitos cosméticos, desinfetantes, né? Aquelas notas gostosas que remetem natureza, tá? Então, esse perfume também, ele é oriental especiado, tem muitas especiarias aqui nessa maravilha, tá? Que nós vamos falar agora, é... as notas, gente, de saída, de coração e de fundo, depende de pele pra pele, tá bom? Pode ser que na sua pele, essas notas dão aí uma mudada aí, né? Umas destacam mais, outras destacam menos, então, eu falarei sobre a performance na minha pele, tá bom, gente? Mas, eu falarei aqui, é... as notas contidas aqui, nesse perfume, tá bom? Porque é um perfume muito fantástico, e eu recomendo sim, eu duvido, aquela pessoa que podia experimentar, eu duvido que ela não irá gostar, porque é muito gostoso, ainda mais que esse perfume, esse perfume, ele traz aí, na sua... na sua maceração aí, que também foi macerado juntamente com tabaco, especiarias, esse açafrão, né? Ele também foi usado aqui, um whisky, que foi conservado por 30 anos. Então, gente, esse perfume é muito rico, tá? Vale muito a pena, e eu, se fosse comprar esse perfume, mais ou menos, aí, numa loja de grife aí, custaria aí mais do que mil reais brincando. Vocês pagarão aí, bem menos do que isso, muito menos do que isso, tá? É depois, vocês entram no site pra, né, checar o preço, tá? Não é caro, eu prometo, tá? Eu assino embaixo, não é caro. Pelas notas que tem aqui, que são riquíssimas, ele vale cada centavo sim, tá bom? Então, vamos agora aí, dar uma deslanchada aí, nessa maravilha aqui, o que que tem nessa bênção aqui, né? Que coisa maravilhosa aqui. Vamos lá, vem comigo. Gente, é o seguinte, esse perfume, o lado fougé dele, aquele lado que, ele é bem aromático, que remete àquele, sabe, esse cheiro de limpeza, é graças aí, né, ao vetiver aqui contido, né, o cipreste também, né? Temos a nota de cipreste muito bacana, temos também aqui a alcarávia, temos também o musgo e também, tá, o que deixa também aquele toque gostosinho, remetindo aí, aquele frescor marítimo, é o graça, a nota de calone. Esse calone, gente, são notas que, né, são, se digamos assim, são elaboradas para remeter um toque marítimo, aquele toque oceânico, dando aquele toque, né, que faz da remeter, assim, uma brisa do mar, aquele toque gostoso, é, como se fosse um clima, assim, de verão, né, aquele clima gostoso, delicioso, aquela brisa marítima, aquela brisa salgadinha, assim, tá? Então, esse lado fougé remete isso. Sabe quando a gente borrifa também alguns aerossóis nesse no ambiente, que tem aquele toque marítimo, né? Então, também, nesses, né, nesses produtos, também tem esse calone, tá? Tem também nesse perfume, certo? Então, esse musgo, esse vetiver, tá? O patchouli também contido aqui. Então, gente, deixa esse perfume bem, sabe assim, remetindo aquele cheiro de limpeza gostoso. Marlon, quer dizer que ele cheira desinvetante? Longe disso, tá? Não. É a elegância dele fazendo com que ele seja aquele perfume que faz com que ele fique aquele toque, assim, digamos, sabe quando você entra no ambiente e sente que cheiro gostoso de limpeza, né? Se vocês pegar um desinvetante, por exemplo, verão que todos aqueles componentes que foram responsáveis pela criação, né, pela elaboração aí das fragrâncias, foram usadas essas notas, tá? Que cheiro gostoso, trazendo aqui aquela paz, limpeza, frescor, né? Que lado gostoso. Então, esse perfume, né, tem essas notas aqui, tá? Que remete isso, tá bom? Então, essas notinhas deixam esse lado fouger dele aqui, que é fantástico, é maravilha, também aqui contida, tá, gente? Então, também aqui, esse lado dele, digamos, o lado, assim, um pouco cítrico, é graças aí às notinhas também contidas aqui, da tangerina, tá? Tem também notinhas de bergamota e também do yuzu. Yuzu, vou deixar pra vocês aqui a imagem, pra vocês conhecerem, tá? Que é como se fosse uma frutinha cítrica. Ela é chinesa, porém, muito usada aí no Japão, tá? Então, esse toque cítrico, ele traz aquele frescor a esse perfume também, certo? E também tem o lado despeciado dele, que é fantástico, trazendo aí canela, trazendo aí noz moscada, o açafrão também tá aqui presente. Então, temos também a sálvia, né? Então, todas as especiarias aí, que muitos perfumes aí orientais tem, tem também aqui, nessas conjecturas aqui nesse perfume. Tá? Então, esse lado gostoso, né? Especiado dele, graças às especiarias, toda aquela quantidade dele, faz com que ele seja bem assim, aromático, gostoso. Aquele toque, quando você borrifa, já dá aquele prazer gostoso. Essas notas florais, cítricas, essas notas que remetem limpeza, paz, remetem àquele, aquela sensação de, de estar num lugar gostoso, natural, né? Uma brisa marítima, fantástica, tá bom? E também, ele tem um toque, também floral. Então, o lado dele floral, né? É graças aí, pra quem curte, né? Que vai gostar muito, assim como eu, é graças à nota de violeta, né? Também, aí, voltando ao Egito, a famosa, né? Flor, Lotus, azul. Também, uma flor aromática, também, inclusive, já tem resenha dele também no meu canal, do perfume também criado, pela linha Atelier Segal Baruti, que é o Inimad Label Lotus, tá bom? Então, esse Lotus também, Lotus azul, está também contido nessa fragrância, tá? Temos também, que destaque também, o Neroli, né? O Neroli, que é a flor de laranjeira, muito gostoso, trazendo aqui docinho gostoso também, né? Muito bom. Então, temos a Ediona, temos também a Lúcia Lima, tá? Então, é o seguinte, temos também Lírio do Vale, que também dá destaque aqui, então, essas notas florais também, deixa também essa riqueza toda nesse perfume. Eu acredito que a perfumista que criou ele, a Atelier Segal, não deve ter achado facilidade, né? Em criá-lo, tá? Por quê? É muitas especiarias, né? É muitas notas de flores, esse lado dele, fulger, que remete à limpeza, que remete aí, esse toque gostoso, fresco, né? Então, não é fácil, né? E ainda mais que, que vou entrar agora, esse toque também, né? Que vai entrar no fundo agora, ela vai, essas notas vão descansar em cima, aí, de notas amadeiradas, tá? Que notas são essas? Temos aí, notas do Cedro, temos também, o Agarwood, né? O nosso famoso Ud, de Camboja, tá? Então, temos também aí, o sândalo, então, todas essas notas aí, né? Especiarias, essas notas cítricas, essas notas aí, que remetem à limpeza, tudo, né? Ao vetiver, o musgo, então, essas notas, elas vão se abraçar, descansar em cima, dessas notas amadeiradas, deixando aí, aquele toque rico nesse perfume. É possível, tá? A gente, usar um perfume, oriental, e não ter um toque de madeira, tá? Então, tem sim, viu? Então, tá aqui, muito bacana, muito fantástico, e também, pra quem curte nota de couro, também, tem muito couro aqui, gente, muito bacana, tá? Então, o couro aqui, é um couro que é vegano, nada de origem animal, tá bom? Então, como que esse perfume é? Qual que é a apresentação dele? Tá bom? Então, esse aqui é um frasquinho, de 60 ml, tá? Ele é muito concentrado em olhos, uma coloração bem concentrada, tá? Então, a dica aí, não borrife na roupa, tá, gente? Por favor, tá? Não faça isso, tá? Gente, é fantástico, delicioso, nunca vi um perfume tão assim, bacana, muito rico, tá? Então, eu que curto nota floral, nota também, né? Que tem uma abertura aí, esse lado fouger também, o lado chipre também, né? E descansando em cima de madeiras, gente, é bacana, tá? Então, perfume amadeirado, floral, ele tem tudo pra dar certo, tá? Na minha pele, casou muito bem, ainda mais com esse lado especiado dele, tá? Então, logo, que borrifa na pele, tá, gente, tá? Essa explosão aí, dá pra, nitidamente, essas notas de que dá pra fazer ele, a gente lembrar, um cheiro de limpeza, aí, é o vetiver, o musgo, né? O patchouli, e também, chegando em campo aqui, essas notas de especiarias, açafrão, sálvia, né? Tem a canela, e as notas florais também, se a sua dicção olfativa, captar bem notas florais, perceberão que, tem notas de violeta, tá? E eu capito muito bem, nota de violeta, lotus azul, como eu tenho perfume, Inima de Neibolotus, também, nitidamente dá pra perceber aqui, muito, muito presente, tá, gente? Muito bacana, é, o Neroli também é muito presente aqui, tá? É claro que foi criado, né? Foi usado mais flores, né? A Edioma, foi Ediona, também, a Lúcia Lima, Líria do Vale, mas, na minha dicção olfativa, o que mais destacou foi a nota de violeta, tá? O Neroli também, essa nota bacana, do lotus azul, tá bom? Então, as especiarias aí, chegando juntamente aí, né? De saída, juntamente com esse lado aí, é, folger dele, é, entrando aí essas notas, é, florais, entrarão também em campo aqui, logo, as especiarias, igual citei agora, né? E, depois de um tempo, entra as notas amadeiradas, tá? Então, o Sandro, descansa aí, muito bem aí, juntamente com o Wood, de Camboja, um Wood bacana, tá? Muito rico aí, né? Que é o ouro da perfumaria, que é o famoso Wood, também um sândalo, fantástico, muito usado na perfumaria indiana, tá? E, é claro, que os óleos contidos nesse perfume, são óleos se vindo de fora, do Oriente Médio, tá gente? Então é bacana, tá? Então, não é nada aqui criado em laboratório, não é nada inventado, é coisas naturais, veganos, 100% orgânicos e veganos, que a linha Atelier C.H. Baruti produz, tá? Então, tem óleos riquíssimos aqui, não é fácil trazer de fora, esses óleos pra cá, pra fazer um perfume desse, bacana, rico, delicioso, eu amei esse perfume, gente, bacana, ele vai, logo farei um top 10, dos melhores perfumes aí, mas, darão trabalho, porque esse aqui, com certeza, estará no topo também, tá? Muito delicioso, muito bacana, vale cada centavo, tá? Que eu paguei nele, muito bacana, que delícia, ainda mais esse sândalo, essa notinha aqui, juntamente com o wood, né? Vetiver, tem aqui no fundo aqui também, e pra quem aí, também curte notinha de tabaco aí, também, gente, né? esse ladinho verde dele aí, esse tabaco aí, esse macerado, juntamente com a nota de whisky, né? Que foi conservado por 30 anos, também aqui, muito bem presente aqui, tá? E, a minha dicção olfativa também, pegou muito bem, o couro, tá? O couro tá bem evidente aqui, se vocês também curtem nota de couro, também, com certeza, irão detectar, neste perfume, tá bom? Marlo, projeção e fixação. Gente, esse perfume, ele tem uma projeção na minha pele, ele projetou por mais ou menos, duas horas e meia, por aí, tá? Não achei uma bomba atômica, pode ser que você ache, tá? Em ambiente fechado, ao borrifar, ele toma conta do ambiente, logo, ele fica, rende a pele, tá? Ele é um perfume pesado, tem muito, muita riqueza em olhos, ele é um parfum, tá? Ele é um parfum muito, muito, muito concentrado, tá? Então, ele projeta aí, por mais ou menos, duas horas e meia, na minha pele, mais ou menos, igual eu falei, na sua pele, pode ser que a projeção, seja mais ou menos, mas na minha pele, duas horas e meia, bonito, bacana. Dependendo do clima, até três horas, ele projeta muito, muito, muito bem, tá? E fixação dele é monstruosa, gente, ele brincando, na minha pele, tá? Dependendo da ocasião também, que eu vou falar agora, na minha pele, na ocasião que eu usei, durou umas dez horas, mais ou menos, né? Igual eu falei, pode ser que na sua pele, dura muito mais, tá? Mas, eu achei muito bacana, muito fantástico, tá? É um perfume assim, tem todas essas notas aí, lindas, bacanas, muito bem trabalhadas, não sendo um perfume tão doce assim, né? Por causa dessas notas cítricas que ele tem aí, né? Então, essas flores, notas aí, que remetem à limpeza, lá do lado fouger dele, e também o lado amadeirado, ele fez, assim, com que eu amasse a sua fragrância. Então, na minha pele, a performance dele foi muito bacana, muito bonita, ele entregou aquilo que eu achei que ele havia prometido, tá bom? Então, gente, muito lindo, tá? Um frasco bacana, perfume concentrado, vale muito a pena, muito, muito, sabe assim, super recomendo, tá bom? Então, qual que é as ocasiões? Eu não indico para o clima quente, tá bom? É um perfume que eu, assim, eu indico ele para clima menos, um clima de outono, ele casa muito bem com o inverno, tá? É bom por enquanto? Sim. Como não é uma bomba tônica, não acho ele uma bomba tônica, esse lado dele é um biscarado, deixa ele, assim, um perfume sensual, né? Um perfume gostoso, fácil de agradar. E as notas florais também dele, deixa ele também gostoso, fácil de agradar. Então, ah, outra coisa que eu não falei, ele é totalmente unissex, tá bom? Ele não é somente masculino. Mulheres também, vocês podem muito bem usar, tá bom? Então, vocês homens que querem, né, apimentar aí a relação, né, deixar aí aquela atmosfera gostosa, aromática, por flores, né, com notas aí de limpeza, né, bacana, muito bom para encontro, tá? Bom para trabalho, desde que não seja aquele trabalho exposto em climas muito alterados, climas quentes, né, mas é muito bom sim, bom para reuniões, ele é muito bom para esses passeios que a gente faz noturnos, tá? É, como ele não é assim uma bomba atômica, ele não é assim, mas ele pode usar para balada, pode usar tranquilamente, pode ser que na sua pele ele tenha esse lado assim, né, um pouco bombástico, mas ele é mais, na minha opinião, é mais intimista, é um perfume assim mais, digamos, remete a elegância, né, assim, seriedade, para aquele homem que quer transmitir seriedade, né, é, digamos assim, respeito, e para a mulher também que quer aí marcar, né, respeito, mulher que quer assim, mostrar que essa tratada como uma deusa, né, então, o Ramosés foi o único faraó que ele se achava um deus, tá? Então, se vocês querem aumentar a autoestima aí, Ramosés aí, ao borrifar, vocês sentirão aí, né, querendo destacar, querendo não ser um deus, tá? Mas querendo destacar aí, por onde quer que vocês passarem, com certeza marcarão território sim, tá bom? Todos que se aproximaram de você, gostarão dessa fragrância tranquilamente, bacana, certo gente? Então, compartilhava o sim, ocasiões, climas a menos, tá? Bom para reuniões, encontros, é, bom para saídas noturnas, muito bacana, tá? Roupas, é bom usar com roupas assim, bem elegantes, bacana, tá? Para encontros, e outra coisa, que eu falo, volto a dizer, não borrifem na roupa, tá bom? Porque ele é muito concentrado, tá bom? Que nota que eu dou para esse perfume de 1 a 10? Gente, 10 brincando, tá? Vocês que me conhecem no canal, sabe, perfumes com notas amadeiradas, juntamente com notas florais, me encantam, tá? Só que também, esse lado dele aí, que foi criado com whisky também, em maceração com tabaco aí, mais notas especiarias, um whisky aí, que foi conservado por 30 anos, gente, esse perfume, ele é muito rico, tá? Lindo, maravilhoso, e vale muito, muito, muito a pena, certo? Então, como adquirir, deixarei aqui o site da Atelier Segal e Baruti, tá? Para vocês aí, conhecer. Então, gente, bacana, fantástico, tá? Tenho certeza que mais pessoas que amam perfumes, farão resenha desse perfume, tá bom? Eu fico muito feliz quando várias pessoas fazem resenha, por quê? É sinal que a gente tá aí dando as mãos. Perfumaria é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Todos que chegar, né, na perfumaria, serão bem-vindos, tá bom, gente? Então, se você tiver, né, experiência com esse perfume, tem algo a dizer, pode deixar tranquilamente no meu canal, nos comentários, tá? E peço pra vocês que gostaram aí da resenha, deixar o like aí, né, se inscrevam no canal, que também trarei mais resenhas pra gente aí, tá bom? Então, um forte abraço pra vocês, desculpa que a resenha ficou longa, mas não, é impossível fazer uma resenha tão curta, com um perfume tão rico desse, tá? Então, bacana, gente, um forte abraço pra vocês, que Deus abençoe vocês profundamente, e, vamos lá, eu oriento vocês, conheço, Ramos SES2, da linha Atelier, Segal e Barute, forte abraço, que Deus abençoe, e até lá. E aí,